E já estamos de volta com o programa da Comunidade nesta segunda-feira ao vivo. Você pode continuar ligando pra gente, mandando a sua denúncia, a sua reivindicação. São 11 horas e 19 minutos aqui na cidade de Manaus. Alô, interior! Liga aqui pra gente também, hein? Olha só, a gente agora tem um recado do nosso amigo Valdir do Hipermeno. A hora de falar do Hipermeno. Você sofre com a diabetes? Ouça agora o que vai dizer o seu Antônio. Seu Antônio, como que era a diabetes do senhor antes de conhecer o Hipermeno? A diabetes, ela sempre dava 200, 250. Eu cheguei a diabetes dar 340. E aí a diabetes agora está mais controlada. A diabetes agora é 100 e pouco. Se não fosse verdade, se o Hipermeno não funcionasse de verdade, eu jamais teria continuado. Eu já estou com quase um ano que eu tomo. Isso é sinal de que eu me dei bem. Hipermeno. Cliente satisfeito. Aprovado. É por isso que todo mundo está tomando o Hipermeno. Por causa dos resultados. É um produto de qualidade. Não aceite imitações. O Hipermeno original e verdadeiro é esse aqui. Este que vai pra sua tela. Não está vendo em farmácias. Contém 100 cápsulas. Atenção. 100 cápsulas. Não se deixe enganar por outros produtos que tem no mercado. A loja fica na Floriano Peixoto 215, no centro de Manaus. Embaixo do antigo Hotel Amazonas, perto do Rodway. Mas se preferir, ligue agora e receba ele em sua casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. Mande um WhatsApp. 9-9-4-30-4-6-4-6. Muito obrigado, Valdir, pela dica. 11 horas e 21 minutos aqui na cidade de Manaus. Agora nós vamos começar os nossos destaques de polícia. Esse fim de semana foi perigoso aqui na capital, minha gente. Muito perigoso. Porque nesse momento nós vamos falar agora de um doente. Um homem é suspeito de ter abusado de uma criança de 5 anos na madrugada desse sábado no São José, na Zona Leste. De acordo com a mãe, minha gente. De acordo com a mãe da pequena, a menina nasceu prematura, tem autismo, paralisia cerebral. Além de já ter aí, né, já sofrer de epilepsia. A gente vai ver agora os detalhes aqui na tela com a repórter Priscila Mello. Priscila. É isso mesmo. A criança de 5 anos tem deficiência mental e quem teria cometido o crime foi o padrasto dela. Segundo informações da mãe, uma estudante de 19 anos, tudo aconteceu quando o marido entrou de madrugada na residência e foi até o quarto onde a menina dormia. Ele ainda agrediu a mãe e um outro filho de 4 meses. O suspeito conseguiu fugir e a criança foi levada para o hospital 28 de agosto na Zona Leste da capital. O padrasto, que é o suspeito do crime, ainda não foi encontrado pela polícia. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Priscila Mello. Olha só. É aí que a gente fica, né? Pasmo com uma situação dessa. Ele é uma pessoa doente. Logo, logo ele vai ser encontrado, meu amigo. E ele deve estar, com certeza, né? Vendo aí já os programas policiais aqui na capital. Você já sabe que você está sendo procurado. Você sabe o que você fez. E detalhe, a mãe perguntou. E tu disse que não fez nada. Como é que tu não fez nada, rapaz? A gente fica aqui no programa da comunidade todos os dias, falando sobre esses assuntos pesados. E isso continua chocando sempre. É claro, uma criança de 5 anos que tem uma série de problemas. Mas eu tenho certeza. Tenho certeza. São 11 horas e 23 minutos aqui na cidade que a polícia vai te achar, cabra. Vai te achar e tu vai ter que pagar pelo que tu fez. A lei não só pela justiça, mas também, sabe da onde? Que é a melhor de todas. Né, Carlinho? Na lei de Deus. São 11 horas e 23 minutos. A polícia apreendeu 700 quilos de drogas em Tabatinga nesse fim de semana. Vamos ver aqui já já. 11 horas e 23 minutos. O Gesiel está demais. Já começou a segunda-feira. Né, Gesiel? Brincando com a minha cara, né, meu irmão? Vamos lá, conferência em destaque, direto de Tabatinga. 700 quilos de drogas e uma lancha foram apreendidos nessa sexta-feira em uma operação conjunta entre as polícias federal, militar e civil, na base Anzol, nas proximidades da comunidade Belém, no Rio Solimões, em Tabatinga. Durante a ação, houve confronto entre os policiais e narcotraficantes. Um policial militar foi atingido de raspão na barriga e um civil acabou ferido numa queda. Eles foram transferidos para a capital, onde receberam atendimento hospitalar. E passam bem. É, né, é o prejuízo aí para o tráfico de drogas. Os traficantes devem estar doidinhos aí, né, quando a droga é apreendida, né? É muito bacana ver o trabalho da polícia, principalmente também aí em Tabatinga, uma área de tríplice fronteira, onde o tráfico, muitas das vezes, passa livremente, livremente. E tá aí mais um bom trabalho da polícia, apreendendo aí 700 quilos de drogas. E olha só, a gente vai falar, dá uma freada agora, né, Josiel? Né, Ricardinho? Nós vamos falar sobre Outubro Rosa, minha gente. Olha só que bacana, né? E aqui na cidade de Manaus estão sendo aí, né, realizadas várias campanhas. E a gente vai agora com o repórter Juscelio Paiva, que tá tendo nesse momento uma carreta da mulher lá no centro da capital. Juscelio! Bruno, é isso mesmo. Esse mês de outubro é um mês especial, principalmente, para cuidar da saúde da mulher. Aliás, tem que ser cuidada todo o tempo, né, mas esse mês de outubro, por conta aí do Outubro Rosa, nós estamos aqui na sede da Semard, aqui no centro de Manaus, porque está estacionada aqui a carreta da mulher. Tá ali no cantinho, nós estamos aqui no setor que fica o atendimento aqui das mulheres, é porque até quarta-feira a carreta vai ficar aqui na sede da Semard para atendimento às mulheres. São atendimentos, Bruno, de ultrações, exames preventivos também, e o principal, de mamografia, né. Então, nós estamos aqui, eu vou conversar um pouquinho com o Márcio Martins, ele que é aí o chefe da divisão aí de saúde da carreta itinerante aqui em Manaus, que a carreta é um serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Agora, Márcio, além aqui da Semard, a carreta está em outros três pontos aqui da capital, oferecendo os serviços para as mulheres. Exato. Nós temos, além dessa unidade aqui da Semard, nós temos uma no Fórum Noc Reis, lá no Tribunal de Justiça, ali no Aleixo, né. Nós temos outra no conjunto, Cidadão 10, e uma na sede da Seduc, Secretaria de Estadual de Educação. Nós vemos aqui o pessoal, as mulheres sendo atendidas, eu queria que você comentasse quais são os serviços que são oferecidos aqui, como é que é feito o procedimento dos exames aqui na carreta da mulher. Certo. Nessas unidades, nós fazemos serviços de ultrassom, mamografia e preventivo, né. Para que as pessoas tenham acesso a esses exames, é preciso trazer a documentação, o RG, CPF, o cartão do SUS e a requisição médica, no caso das ultrassomografias. Para o preventivo e para a mamografia, acima dos 50 anos, só vem direto, não precisa trazer nenhuma requisição. Certo. Agora, o atendimento aqui, ele vai até a quarta-feira. E nos outros lugares, onde as carretas também estão estacionadas, vai até quarta-feira, como é que vai ficar o procedimento? Quem mora mais perto aí dessas zonas, pode procurar? Quais são os horários, Márcio? É o dia todo? Pode informar isso para o nosso telespectador que está em casa? Certo. Essa unidade e as unidades que estão hoje na SEDUC, no Fórum Inoc Reis, saem na quarta. E a do Conjunto Cidadão permanece em atendimento. O atendimento, ele funciona a partir das sete da manhã, onde nós distribuímos as fichas e já ficam atendendo o dia todo, tá? Muito obrigado, Márcio. E olha só, Bruno. Aqui, poucas mulheres já estão porque elas chegam cedo. Então, aqui na sede da Semarge, fica até quarta-feira. E também, lá no Fórum Inoc Reis, também até quarta-feira. E na sede da SEDUC. Já a carreta que está lá no Cidadão 10, no Tarumã, na Zona Oeste, ela vai ficar até sexta-feira. Carretas como essa daqui. Nós vamos encerrar por aqui, mas são carretas como essa. Então, quem quiser procurar o serviço, as mulheres, exame de mamografia, tem ultrações e também tem preventivo. Só procurar trazer a documentação, RG, CPF, comprovante de residência e ser atendida em uma dessas carretas. É o serviço que vai ser oferecido durante todo esse mês, em especial para as mulheres. Bruno, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, menino de Envira, mostrando aí a saúde, mostrando aí as pessoas, as mulheres, nesse momento de... Falando aí, realmente, de saúde. A gente tem como mostrar mais imagens de lá, Ivan Nascimento. Estamos aí, olha só. Você sabe que, segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o que mais afeta as mulheres aqui no Brasil. Na região norte, o câncer de colo de útero também faz parte da campanha, devido aí ao grande número de casos, né? Em 2016, 250 mulheres já morreram de câncer uterino. Aí, em razão dos dados elevados, carretas móveis que fazem a mamografia e o preventivo oferecem atendimento nos diversos pontos aqui da cidade de Manaus. Olha só, é muito importante você que tem aí... Já está vendo, né? Que está tendo crescimento aí. Tem que realmente fazer esse exame preventivo para se livrar, para se livrar, né? Dessa doença, né, minha gente? E agora, o que a gente vai fazer agora, Ivan Nascimento? 11 horas e 29 minutos. Cadê tu, hein, Marcelo? Mas tu está aí, né? Qual é a dica? Vamos lá para a dica. A gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca deformações e, por isso, dores na coluna e é uma das principais causas de fraturas. Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitrã, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitrã é ótimo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome esse aqui, olha, Calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã, o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque Calcitrã por outro cálcio. Ah, é isso aí, Márcia. Muito obrigado pela sua dica. E olha, só são 11 horas e 31 minutinhos para você que está aí em casa, está curtindo o programa da comunidade, tem muita música ainda hoje, você pode continuar ligando para a gente. Agora a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta um monte de intervalo com fotos no WhatsApp. Olha aí! Obrigado, a gente volta já já! From Jamaica to the world. It's just love. It's just love.